O importante é que tem sempre alguém por perto, observando, vendo que aquilo ali não tá certo. Então, o que que acontece? Uma pessoa viu, né, esse carro dando voltas ali na região do presídio Aparecida, região do Vilagem e Garavelo, e aí o pessoal entrou em contato com a polícia. E a melhor coisa que você tem que fazer, gente, não vai atrás, não manda recado, liga pra polícia. Fogo, uma coisa errada, é um favor que vai fazer a sociedade. Dessa vez não foi diferente, viu, Lores? Esse casal foi preso, suspeito aí de tá passando ali de aviãozinho, né? E essa notícia não é ficção científica, não é matéria, não é reportagem repetida. Aconteceu de novo, viu, gente? Estavam lá, né, por cima do presídio, com o drone, jogando drogas e também celulares. Pra gente entender como tudo aconteceu, ao nosso lado tá o tenente Jorge do Graer. Boa tarde, tenente. Mais um favor que a polícia faz à sociedade, né? E mais um drone apreendido. Boa tarde, Lopes, boa tarde a todos. Mais uma operação aí do Graer, nessa modalidade criminosa, né? Que é o lançamento de ilícitos ali para o complexo prisional. Logramos êxito aí na abordagem do veículo. E conseguimos aí identificar duas pessoas que estavam aí associadas para o crime, para cometer esse tipo de delito. E como é que foi? Vocês viram esse carro, o casal com atitude suspeita. E aí, como é que foi a abordagem? Bem, nos foi repassada a informação via o disco de denúncia do Graer. É, diante dessa informação, nossas equipes intensificaram o patrulhamento na região. Conseguiu visualizar o veículo com as mesmas características repassadas aí na denúncia. Efetuada a abordagem, identificamos o motorista como sendo um Uber. O mesmo nos informou que fazia essa prática de armazenar o drone e transportar o piloto deste drone. A pessoa que estava com ele era a namorada dele e também guardava o controle desse drone em sua residência. Então, associavam-se ali, juntamente com o piloto do drone, para essa prática criminosa. Esse serviço era contratado. Quanto que essa pessoa ganhava por entrega? Cada serviço que ela fazia, esse serviço era semanalmente, ela ganhava 700 reais. Sabe qual a quantidade que levava por vez? O drone tinha capacidade aproximada de meio quilo. Dá para fazer uma festa lá dentro e agora não vai ter mais. Já o segundo, né? Recente teve uma outra apreensão de drone. Sim, o Graer, em dois meses, já efetou a prisão de duas associações criminosas, na mesma modalidade criminosa. Na primeira vez, apreendemos uma grande quantidade de droga. Dessa vez, apreendemos o drone, o veículo utilizado, 1.450 reais em espécie, bem como celulares que estavam prontos para serem lançados no complexo prisional. A gente sabe do trabalho importantíssimo do Graer, não só no chão, mas pelos ares, principalmente, que na cabeça do povo é sempre ar, né, o Graer. O drone pode, sim, ser usado a favor da sociedade. Como é que é feito esse pedido para a Justiça, para poder usar o drone, que era do mundo do crime, para cuidar da segurança em Goiás? Bem, o Graer é a única unidade policial militar do estado de Goiás especializada nesse tipo de equipamento, que na verdade se trata de uma aeronave, não tripulada, controlada remotamente. Assim que apreendemos o bem proveniente de tráfico, a gente já faz a solicitação dentro do processo para o juiz competente. E esperamos aí que esse bem seja revertido em prol da segurança pública. Muito obrigada, Tenente Jorge, toda a equipe. Ô, Loares, nem tudo que cai do céu é chuva, hein? Às vezes pode ser droga. Obrigada. Obrigado.